A justiça autoriza o envio de agentes da Força Nacional para o Estado do Pará. Reportagem de Nani Cox. A partir do dia 25 de março, o Pará vai receber 200 agentes e 40 viaturas da Força Nacional para reforçar o combate à criminalidade no Estado. As tropas vão permanecer por 90 dias, mas o efetivo e o período de atuação podem aumentar. Os agentes vão trabalhar junto à Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e com as guardas municipais no enfrentamento à violência. O governador do Pará se reuniu nesta quinta-feira com o secretário nacional de Segurança Pública, o general Guilherme Teófilo, para ajustar os detalhes. Além disso, Helder Barbalho anunciou que o município de Ananindeua, na região metropolitana, foi escolhido para fazer parte de um projeto de integração das ações de segurança. Uma convergência de iniciativas para diminuir os índices de violência, promovendo a presença dos agentes de segurança pública, mas a presença do Estado com serviços de educação, saúde, infraestrutura, saneamento, água, geração de emprego, geração de renda, trabalhando para efetivamente transformar socialmente a condição do município de Ananindeua. Outros quatro municípios brasileiros farão parte do projeto. O general Guilherme Teófilo vai passar por Goiás na próxima semana para apresentar ao governador Ronaldo Caiado o plano de ação naquele Estado. O especialista em segurança pública, o coronel reformado José Vicente da Silva Filho, argumentou que ao diluir a ajuda das forças de segurança, o governo federal pode correr o risco de cometer os mesmos erros de gestões anteriores. Recebendo esse apoio federal, não vou ter a sua solução resolvida completamente, porque eles estão em estados violentos, ou seja, a Força Nacional faz um grande esforço, enche de policiais, assusta os bandidos e assim que sair os problemas retornam. O projeto do governo envolvendo a ajuda a cinco municípios brasileiros é o pontapé inicial do Plano Nacional de Segurança Pública que deve ser oficializado em junho pelo presidente Jair Bolsonaro.